Opa! Fala aí, meus chapas! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu. E estamos de volta aí com a nossa série de Desmão World 2003. É, galera, o lance é o seguinte. Eu tinha parado aqui pra poder pegar um item no leilão e ir pro centro de administração, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Não vou ir pro centro de administração, porque senão eu vou me dar muito mal, galera. E eu vou perder a oportunidade de ajudar as pessoas lá do servidor Amaterasu antes de zerar o game. É, pois é. Mas antes, deixa eu ir na loja de cartas que tem aqui, galera. Eu tenho alguns boosters para estar abrindo e vamos estar editando algumas cartinhas se possível. Vamos ver o que está vendendo aqui? Eu não lembro. Porque hoje a gente vai participar do torneio dos Etemão lá, né? Parcialmente, porque não vai dar pra fazer tudo. Porque vai ocorrer uma quest no meio do torneio e eu vou ter que ajudar essa pessoa. Ai, nisso, olha. É... Caos vírus. Essa é uma carta boa, mas... Não sei. Vamos estar abrindo as boosters, então. Isso aqui não é bom. Ah, o que é isso aqui? Blue Remove. Isso aqui é bom. Pra quem usa a carta azul, tem outra aqui. Ah, Sumar o Cancel também é bom. Red Remove. Ok. O que é isso aqui? Ganhar um ponto de energia verde. Ok. Ah... Black Power. Beleza. Ah... White Power. Muito bem. Ok. Essas cartinhas raras. É... Dá 30 de dano numa carta marrom. Tá, não foi grande coisa que eu ganhei aqui, mas... Talvez eu consiga cartas melhores. Eu até deveria, né? Tá... Indo pra outras localidades. Procurar por cartas melhores. Mas eu acho que com essas cartas dá pra começar aí a primeira parte do torneio. Galera, o lance é o seguinte. A gente vai fazer um corte aqui, né? Um pulo. Vamos até a cidade Seriu, né? Aqui, né? No servidor Asuka. E... A gente vai pra um local chamado Gale Tower. É uma torre onde tem um Ayridramon. Vamos pra lá. Bom, chegamos. Estamos aqui. É... A gente vai vir nesse local aqui. É... O Gale Tower. E vamos falar com o Ayridramon que tem aqui. Beleza. Ele tá dormindo. E aí, Ayridramon. Eu tenho... É... Que te pedir um favor. Ayridramon, pode ir pra King Long City e soprar alguns ventos? É... Nós não temos energia o suficiente pra reverter todos... É... De volta de... É... Todos, né? Do Onkymon, né? Da forma de Onkymon. Ayridramon, ajudem eles. Por favor. Acorde. Acorde logo. Mas eu acho que isso não é possível. Ok. Vou encontrar um outro jeito. Ele abriu os olhos. Beleza, galera. É só voltar pro servidor Amaterasu. E virar magia. Mas antes... Deixa eu ver aqui um troço aqui. Um troço, tá ligado? Torres Efi. Aqui tem um Divermon. E eu quero dar uma olhada na carta que ele tá vendendo. É... Rapidinho. Ele não tem nenhuma carta programa, né? É uma pena. Tá. Não tem problema, não. Agora a gente vai pra Amaterasu. Galera, a gente já sabe o caminho, né? Bom. Eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu fiz. Mais próximo pra entrada da cidade de Amaterasu. Que fica... Na Kicking Forest. Bora pra lá. Eu não vou pular o vídeo, não. Vou mostrar pra vocês o caminho que eu gosto de fazer. Eu não sei se eu já mostrei antes. Mas... Caso eu não tenha mostrado... Caso eu não tenha mostrado... Eu mostro pra vocês agora. Bora lá. Primeiro de tudo... Vamos descer pra cá. Certo? Vamos enrolar essas batalhas aqui. Porque... Acelerar aqui. Enrolar é atrasar, né? Isso aqui é uma outra gira aqui. Acho que vocês não vão entender. Tá. Vamos descer aqui. E nesse buraquinho a gente pode ir pra Amaterasu muito facilmente. Eu já decorei o caminho, felizmente. Eu posso mostrar pra vocês sem muitas... Sem muitos atrasos. Existe... Por exemplo... Esse túnel... Ele conecta os dois servidores... Nos dois mesmos locais. Eu posso sair... Nesse caminho aqui também. No... Aqui é Amaterasu. Ou na cidade de Amaterasu. Bem em frente. No servidor de Amaterasu. O Amaterasu tá para o norte. É só vir nesse caminho aqui. Quando o caminho ele ficar um pouquinho vermelho, né? Beleza. Esse bichinho... Eu esqueci o nome dele. Kurizarimon. Ok. Que diga evolução? O que? Terra Destroya? Acaba aqui esse mana aí. Pra ele ficar esperto. Um de HP me deixou confuso. Ah, tá. Consegui atacar no outro turno. Beleza. E se você ver um Kumamon por aqui... É porque deu tudo certo. Pera. Não é agora do que eu vou encontrar ali, não. Mas depois. Aí, ó. Beleza. É só seguir aqui. Que bonitinho. Pô, meu irmão. Toda hora. Não, que ataque comum aqui. Queria usar... Terra Destroya. Pra ser mais rápido. Isso. Toma. Toma. Vamos tá subindo aqui. Bem na... Central Park. Né? Central Park. Tá. Só que de Amaterasu. E olha só. As pessoas voltaram ao normal. Graças ao Airdrão. Pois é, né, galera? Bem legal. Vamos entrar aqui na cidade de Amaterasu. Vou tá mostrando pra vocês duas coisas. Antes das listas prosseguindo. Primeiro de tudo... A loja do Ed. Acho que é assim que se fala. A partir de agora eu posso entrar no Black Market, né? Ou Junk Shop, né? Sei lá. Ele vai estar fora do caminho. Que antes era um porquinho que tava na frente. E aqui, ó. O Gargomone tá vendendo todos os equipamentos que você não conseguiu comprar no leilão. Só que o preço é bem carinho, galera. Você pode estar comprando eles e equipar os set inteiros, né? Pra ganhar bonificações em carisma. Esse tipo de coisa. Eu não vou fazer isso. Ou já desisti de pegar as armas lendárias, pessoal. Até porque... Até porque elas não são tão fortes assim. Talvez eu pegue no pós-game só pra... Né? Pra ter aí uma sensação de 100%. Mas agora não. Eu preciso ter mais dinheiro. Pra esse tipo de coisa. Tá aí aqui. Tem uma coisa que eu gosto muito. Que é a loja de chips. Se vocês não sabem o que é chip até essa altura do jogo. Vocês vão saber quando falar com esse Wizardmon aqui. Chips são itens especiais, né? Que aumentam permanentemente atributos. Como HP, MP, Força Física, Defesa. Esse tipo de coisa. E as tolerâncias. O que é bem interessante. Você pode estar aí maximizando, né? Todos os seus atributos. De todos os seus Digimons. Se você tiver bastante dinheiro. É, sem treinamento. Pois é. Bem legal. E por aqui é só isso, galera. Acho que eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou estar indo lá na carta de... Na loja de cartas, melhor dizendo. Eu ia falar na carta de loja, Zé. Ia inverter aqui. Isso é o que o sono faz comigo. Vamos lá. Eles esqueceram de tirar essa música ruim aqui. Não tem problema não. Aqui em Amaterasu está tudo tranquilo agora. E vamos... Entra aí, menino. Oh! Que saco, hein? Yellow Creaser. Vamos estar comprando algumas cartinhas aqui, galera. Comprando, é. Na verdade, eu só vou comprar... Vou comprar o quê? Uma carta verde dessa. E... Uma dessa aqui, preta. E vou comprar... Bastante dessa daqui. Quatro só é o suficiente. Eu só posso ter quatro do mesmo tipo, né? Num baralho. Então, bora lá. Open Booster? Não precisa, né? Editar, então. Vamos editar o nosso baralho. Eu vou fazer... É, dois tipos de baralho aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro de tudo... Ah... Vamos pegar as cartas marrons que eu comprei? Na verdade, eu tenho... Tá. Eu comprei. Eu tenho quatro, né? Black Imperial Dramão. Vou equipar as três logo, vai. Hum... Mas se eu pudesse botar as quatro, seria bem melhor. Mas eu não posso exagerar. Mas não se preocupe. Vamos estar editando as cartas aqui e fazer tudo direitinho. É... Eu tenho muita carta azul sobrando aqui, né? Eu vou tirar esse Rookmon aqui. E vou estar colocando alguma outra coisa. Que tal... White Power? Vou precisar. Mais o quê? Essa carta vermelha aqui eu vou tirar e vou colocar uma carta verde. É... H-Cabuterimon. Eu tenho uma outra carta vermelha que é bem fraquinha. Não. Eu não tenho. Não, é uma carta verde. É um Gabumon. Eu nem sei por que ele tá aí ainda. Eu vou tacar um Black Power aqui. Beleza? E olha só. Eu tô indo bem com as cartinhas. Deixa eu ver... Esse Ghezomon eu vou tirar ele. E vou colocar o Jaburomon, né? Que eu comprei. Beleza. Mas que carta eu posso estar usando aqui pra facilitar a nossa vida? Hum... Complicado, meu chapa. Carta vermelha eu tenho pouca, né? Pior que eu parei pra pensar. É, eu vou tirar uma carta verde dessa e tacar uma carta vermelha. Só porque eu tô com pouca carta vermelha. Não precisa ser uma carta muito apelana, não. Só... Mamutimon? Pode ser. Beleza. Só pra dizer... Ah, eu tenho carta vermelha. É, beleza. Então é isso aí. Aqui tá tudo bem. Só que é o seguinte. Eu vou fazer um outro folder. Eu vou... Eu tenho três, né? E aqui tá as cartas básicas. É... Eu quero retirar elas. Eu não posso, né? É... Eu vou colocar... Summon e Gemon. Vou fazer uma carta de baralho branco. Gold Aura. Gold Aura. Vamos lá. Power. White Power. Ahn... Assuma um patamão. Eca. Eclipse Sun. Blue Power. Summon Galmamon. Green Force. Caramba, eu tenho Green Force. Bota mais cartinha verde então aqui. A gente faz carta verde com branca. Vai ficar legal. Vamos ver. Vamos editar aqui, né galera? Eu tenho que fazer isso. Imperial Dramon 2. Aquele branco, né? O modo paladino. Magna Dramon. Vamos botar as cartas fortes aqui, branquinho. Vamos fazer uma carta com cartas brancas. É bem interessante eu estar fazendo. Pequimão. Ah, mais o que? Metal Mamemão. Mais o que? De novo Mon. Tá bom. Já tá bom. Beleza. Mais o que eu vou fazer? Ah, é... Cartas verdes, né? Onde termina a carta branca aqui? Vamos lá. É... Como é que é? Beast Energy eu vou precisar. Vou botar Beast Energy também. Vou botar alta Green Power. Não tem mais. Vou botar a carta verde aqui. Carata verde. Metal Etemon? Tá. É, mais o que? Ah, Blossomão. Eu posso colocar mais três Blossomão e a gente ficar de boa. Blossomão. Vamos lá. Isso aqui, galera, o que eu tô fazendo é só pra, no caso de eu ter apuros, hein? Enfrentar os bichos lá na outra ilha. Blazing Calce. Coloca aqui todas as cartas marrons no lixo. Não sei. Fire e Cannon eu vou precisar. Dos dois. Mais o que? Eclipse Undo. Eclipse Undo é muito bom ter também. Vou colocar lá no outro baralho também. Blue Power. Bora lá. Vamos tacar cartas azuis aqui, então. Sakoyamon. E Vikemon. É... Deixa eu ver. Pakumon. Também é bom. Mais o que? Precimomon. Nossa, eu tenho muita carta bizarra, né? Vamos lá. Talmon. Divermon. Tô fazendo um especial de azul, branco e... Divermon. Azul, branco e verde. Tá, mas... Ainda não acabou. Eu vou precisar também de... Caos Vírus. Aqui. Caos Vírus aqui também. Mas o que? É, galera. Blue Power. Eu vou precisar bastante. Eu tenho muitos Blue Powers. É incrível. Tá bom. Eu tenho três ali. Já tá bom, né? Já tá ótimo. Agora, a carta preta. Eu não vou usar a carta preta, Black Power. Ah... Ahn... Divermon. Não. É, vai ser um pouquinho demorado isso aqui, galera. Mas é melhor do que nada. Aí a gente vai conversando. Vamos colocar quatro cartas marrons, né? Black Imperial Dramon. Não pode faltar. Em casos de emergência, eu sempre uso essas cartas... Mais apelonas. Eu posso finalizar com cartas marrons. Não tem problema. Tá lá no final, mano. Tá aqui. E sobrou dois espaços. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Summon Patamon. Patamon? Não. Sai. Coisa horrível. Blazing Chaos. Não, não vou usar isso. Black Power. Summon V. Não. Revive Charged. Não. Desmão Charge. E... Um Desmão Charge é sempre bom ter. E um... Program Charge. Eu vou tirar um Blue Power, vai. E já tem demais. Vou colocar um outro Desmão Charge. Cadê? Ué? Onde fica? Lá em cima. Desmão Charge. Aqui. Beleza, galera. Esse vai ser o meu deck reserva. Tá. Eu não vou mudar o nome, não. Galera. Eu sei que eu demorei demais, mas a gente vai batalhar com alguns itemões. Duelar, na verdade. Lá na ilha do duelo do... Desse servidor aqui. Então partiu... É... Lago dos Divermão. Bora lá. É, galera. Chegamos aqui. Bem rapidamente. Vamos estar descendo aqui, ó. Bem rapidamente também. Eu tenho que acelerar. Eu percebi que eu perdi muito tempo editando as cartas. É... Acontece. Vamos lá. Ele é dos duelos. Bom, primeiro é Temon. Eu vou tentar usar minhas cartas reservas aqui. Vai ser... Bem útil. White Master. Bora lá, folder 2. Ele usa cartas brancas. É... Mais ou menos. Não veio do jeito que eu quis aqui, mas bora lá. Ok. Escolhe uma carta programa. Vou pegar uma Blue Power, sabe? Mas Blue Power não vai me ajudar. Ah, vou pegar essa daqui, então. Eclipse Unda. Beleza. Vai me ajudar. Se eu tiver a chance de vencer... Ótimo. Eu não vou... É, vou poder usar esse Talmon aqui. Ele é 2. Tá, beleza. Tá, eu só tenho essas duas cartas. Ele tem Patamon. É. Vou tirar esse Patamon da mão dele. Se eu conseguir... Se eu conseguir... Beleza. Mas ele tem mais, ó. Que safado. Beleza. Se eu tivesse mais de outro Summon Hegemon, eu ganharia. Ele tem Gol de Aura aí. Eu também tenho. Não seja por isso. Será que quem vai ganhar é ele? Eu acho que ele ganha. Vou usar esse Green Power aqui, vai. Já fica com esses quadradinhos verdes acumulados. Caso precise. Vamos ver. Ah, ganhei. Muito bem. Muito bem, muito bem. Mas foi só o primeiro Round. Bom, bom, muito bom. White Power. Então, vamos usar, né? Por que não? Ele também tem. Ah, o que que eu tenho aqui? Angel, Woman, Dino, Rumon, Mega, Temon e isso aqui. Ah, vou pegar uma carta branca bem poderosa. Que tal esse? Ótimo. Ah, vamos pular aqui. Vamos ver. Essa não tem como eu perder, né? Hum, vamos ver. Ah, ele tem esse. Ganhei do mesmo jeito. Minhas cartas estão muito boas. Eu fiz um deck excelente. E olha que tá faltando carta boa ainda, né? É. Ganhei um Booster 10A. Ok. Tô aceitando. Tá, derrotei um. Vamos enfrentar os outros. Quando eu chegar no terceiro etimo, eu não vou conseguir doer lá mais. Ou depois do terceiro, sei lá. Aí a gente vê o que faz no próximo vídeo. Black Master. Tá. Vamos usar o Folder 2, então, de novo. E se eu tiver fungando, galera? Me desculpe. É, refiado. É, acontece. Sempre. Ahn... Eu não vou poder usar essa carta. Nenhuma verde. Verde eu vou poder. Tá, vamos usar esse aqui. Tá, vamos usar esse aqui. Tô aqui pensando no que eu vou fazer. Tá, vamos ver. Eu não posso usar uma carta azul. Essa branca eu posso usar. É, vai ser difícil, hein? Dá um jeito de usar essa carta azul de algum jeito. Ou não, né? Eu não preciso. Vou pegar essa carta azul de algum jeito. Vamos pegar essa carta aqui, vai. Ah, carta marrom, né? Sempre que eu tiver em Apuros, eu uso ela. Ah, não acredito que ele vai fazer isso. Ah, deixa eu ver minha carta marrom. É, esse cara tem que ter essa carta. Ele vai ser um problema. Tá, essa aqui eu já perdi, já. Ainda que eu use Gold Aura, vamos ver. Ele passou e eu ganhei. Nossa! Que sorte. Beleza, muita carta azul. Ih, lá vai ele. Ui. Ele jogou fora a minha carta branca. A mais forte. Droga. Tanta carta pra ele jogar fora. Não quero ver, não. Pera aí. Hum, a soma desses dois é melhor do que esse daqui. Então vamos lá. Vou usar a cabeça. Vamos lá. Tá, eu não posso fazer mais nada. Ah, ele vai detonar uma carta minha. Beleza! Perdi. Não se preocupe. Não se preocupe. Se ele não tivesse usado aquela carta, eu teria ganhado. Hum, não se preocupe. Hum, não se preocupe. Vamos usar elas. Vamos ver no que vai dar. Olha o que eu posso fazer. Se eu botar uma carta branca. Ah, essa é uma carta programa, né? Tá, então... Faz isso daqui. Beleza. Ele passa. E eu vou jogar essa carta que eu acabei de puxar. Quero jogar uma carta branca a qualquer custo. Ela entra e eu ganho o cubo branco. Certo, jogo? Certo. Agora eu posso usar ela. Hum, tô ganhando. Ah, ele vai detonar minha carta branca. Todo o trabalho que eu tive, eu vou detonar uma carta dele. Essa daqui. Ele pensa o que? Ganhei. Um ponto. Um ponto de HP. Às vezes é só de estar do meu lado. Bora lá. Falta mais um itemão pra gente fazer nesse vídeo. O outro eu não vou conseguir. Bora lá. Bora lá. Não! Usei meu barulho errado. Tudo bem. Eu acho que dá pra ir. Será? Ó. Três vermelhos. Vamos ver. Dá pra usar essa carta, mas essa não, hein? Essa preta também não dá pra usar. Vamos escolher uma carta programa aqui, então. Eu não tenho Black Power, né? Né? E eu tenho isso aqui. Vou pegar isso daqui. Ótimo. Já posso usar aquela carta preta. Ele é verde. Escolha um Digimon. Vou pegar uma carta marrom, então. Uma das fortes. Já que eu não vou poder usar a vermelhinha ali, né? A outra. Vamos ver no que vai dar. Não. Passo. Manda ver. Ah, beleza. Já tô ganhando, já. Nem preciso usar as outras cartas ali. Passo. Gay de lavada aqui, hein? O round, né? O round. Vamos ver as outras. Ah... É... Tá. Deu ruim. Vamos usar isso aqui, né? Pra gente já tá acumulando pontinho. Ele pegou uma carta pra ele. Tá bom. Nossa, cruz credo. Eu vou nem perder o meu tempo tentando ganhar esse cara. Nesse round, não. Vamos lá. Mais uma. Eu acho que vai. Mas não, passo. Beleza. Ótima combinação de cartas. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Eu ou ele? Ele tem carta carninha? Pode mandar. Eu vou detonar ela. Não vou deixar ele usar essa carta, não. Tchau. Beleza. Ganhei. Ufa. Ufa. Tá. E agora, eu vou falar com esse cara aqui. Black Agumon levou o meu microfone. Se você não tem ele, eu não tenho vontade de brincar, de jogar, quer dizer. Tá, então, eu vou ter que procurar esse Black Agumon. Eu sei onde ele tá. Depois de ter conversado com ele, a gente vai voltar lá pra cidade de Amaterasu. Lá em Plug Cape eu consigo encontrar esse Black Agumon. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo, galera, beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente vai terminar o campeonato no próximo vídeo e ver o que faz depois, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Considere tornar um membro aí no canal pra me estar me ajudando financeiramente. E é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui. E aí?